Vejam só vocês que coisa mais linda, como está carregada, pé de laranja, olha o cacho de laranja, dá só aqui, eu faço a limpeza na medida do que eu sei, e aí coloco um adubo, uns estercos, mas a laranja precisa também ser poudada, tirar uns galhos secos, fazer a limpeza, olha para aí que coisa linda, o que a natureza quer? A natureza precisa disso, precisa ser respeitada, olha para aqui, que lindo, né? Olha aí o pezinho de mamão, tem mais laranjas, olha outro cacho de laranja aqui, está vendo só? E olha, meu lindo pastor alemão, marcando o território, né? Aqui alguns pés de bananeira que eu plantei tem poucos dias, outros pés de bananeira lá do outro lado, os pés de laranja novos, como vocês estão vendo, E olha só o pé de mamão, carregado, olha outro tipo de mamão aqui, mais mamão, pé de bananeira, aqui é um pé de jabuticaba novo, ele está novo, ele está novo, é de maracujá, olha a flor do maracujá, aqui é uns pés de caju, pés de caju, pé de uva, e aqui tem essa planta que eu ganhei, né? chamam de arapronóbulis, é nomezinho assim, diz que serve para medicamento, eu vou me informar melhor, eu sei que eu plantei e ela está bonita, está crescendo, aí é o outro pé de manga, aqui eu coloquei adubo, coloquei esterco, né? e aqui, espécie de banana, olha aí que cacho lindo, de banana d'água, ou pocão, não sei lá como é o nome, aquele lá em cima é banana prata, olha só, banana prata, aqui é o outro pé de mamão, a vida no sítio é assim, é plantar, adubar, limpar direitinho, olha aqui, pé de abacate, e olha aí, que cacho de banana linda, eu acho que é banana prata também é isso, aqui do outro lado nós temos, banana maçã, e essa, é a gente tirando as fias de banana, e plantando aí, para continuar, continuar tendo, né? Olha aqui, a banana maçã, colocando o cacho, outro cacho, olha quem vem aqui, os pintinhos de capoeirão, estão crescendo bem, estão crescendo bem saudáveis, ali nós temos os, guinés, cocás, capote, cateirê, galinha da angola, tô fraco, são diversos nomes, gente, e ali nós temos um branco, hein? Olha o meu pastor alemão, Os guinés são malvados Ele cai atrás do galo pra bater O galo correndo deles Tá vendo só? E quando vai um vão todos atrás Show